Eu ex-amor, foi meu coração que te bloqueou, foi meu coração que te bloqueou, caralho. O balanço geral nos bairros desta vez aterrissou no Jardim Guanabara. Depois de uma semana inteira de trabalho, a estrutura ficou pronta e foi tomada pelo povo. Para garantir a segurança de tanta gente e a organização do evento, o grupo Tectron, como sempre, se fez presente. É muito importante para nós estarmos presentes nessa edição tão especial, uma edição festiva de aniversário da nossa linda cidade. É parabenizar a todos os goianiense e Tectron é sinônimo de qualidade e de também presente para você. Antes da festa começar de verdade, teve o esquenta. Com muitas brincadeiras no palco. Uns balançando os quadris, outros aqui embaixo, movimentando sem parar os dedos, preenchendo cupons. Preenchei 30. Estou preenchendo esses aqui, mas estou confiante que a gente vai ganhar sim. Na véspera do aniversário de 90 anos de Goiânia, uma festa para ninguém botar defeito. E aqui quem ganha o presente não é aniversariante não, são os convidados. Quem preenche o cupom direitinho e é sorteado, leva para casa um dos cinco superprêmios do Balanço Geral. Estou aqui para daqui a pouquinho sortear o caminhão de prêmios da Irmão Soares. E olha lá, temos também emprego para quem tem caminhão terceirizado. Estamos contratando caminhão torque e caminhonete para fazer entregas na Grande Goiânia. Pessoal, são seis mil reais para você ir na Bem-me-quer e escolher um enxoval novo para a sua casa. Você vai renovar suas toalhas, cobertor, edredom, tapete, cortina, tudo de enxoval que você precisar, você vai ganhar lá da Bem-me-quer. Esse prêmio para o pleiteado pode sim ser oferecido, caso ele não queira, para alguém da família. E, como você bem disse, é um prêmio sensacional que pode sim mudar a sua vida. É uma satisfação estar participando aqui novamente do Balanço Geral nos bairros e poder contribuir com a felicidade de tantas pessoas. É um caminhão recheado de prêmios, viu? Tem TV, cama, sofá, máquina de lavar, ferro de passar roupa e muito mais. Esse um ano de compras grátis realmente é um superprêmio. Você vai poder entrar em qualquer uma das lojas da Rede Tático e fazer as suas compras por 12 meses. Levar tudo o que você precisa para casa, abastecer a sua dispensa. Enquanto o Oloares não vem, que tal aproveitar os serviços gratuitos à disposição? A Prefeitura de Goiânia montou tendas para atendimento oftalmológico, testes rápidos, distribuição de mudas, ping-pong para a criançada. Parabéns à Record por estar junto conosco e Goiânia, completando dia 24 de outubro. 90 anos de idade, uma jovem senhora e com grandes eventos. E o Balanço Geral sempre nos acompanhando, abrindo as portas para que nós possamos mostrar todo o trabalho e todos os eventos pelos 90 anos da cidade de Goiânia. A Clínica Veterinária Vila Pop também participou da festa, com sorteio de castração de pets. E o estande do projeto Vício Tem Cura ofereceu ouvidos e um ombro amigo para quem precisa deixar hábitos prejudiciais para trás e mudar de vida. Nós estamos aqui para estender as mãos para essa pessoa que tem familiares com vício, que tem vício, você que tem depressão, você que pensa que para a sua vida não tem mais jeito. O projeto Vício Tem Cura é um projeto que salva vidas. E a festa que já estava boa por demais ficou ainda melhor com a chegada de Oloares Ferreira. Começando mais uma edição do Balanço Geral nos bairros, aqui direto do Centro Esportivo do Jardim Guanabara 2, região norte de Goiânia. Você está acompanhando imagens aéreas mostrando essa que é uma das regiões mais populosas de Goiânia, que recebe a edição de número 151 do Balanço Geral nos bairros. E ele não veio só, trouxe junto atrações musicais para lá de especiais. Saba de cerveja ou churras que a galera me espera. Entre uma música e outra, foi dado o start nos sorteios. As expectativas estavam a mil. Essa é a oportunidade, pode girar, pode girar, pode girar. Aquele suspense de lei. E sai o nome do ganhador do caminhão de prêmios da Irmão Soares. Aguinaldo M da Silva. Depois, do Enxoval dos Sonhos da Enxovais Bem Miquet. Atenção! Eliana Zerafins de Oliveira Almeida. Bolsa de Estudos EAD da Uni Evangélica. Andréa da Rocha Lima Fernandes. Show de prêmios da Nacional G3. E agora conta pra gente, quem é que vai levar o show de prêmios da Nacional G3 é... Luísa Esteves de Matos. E um ano de compras grátis no supermercado Estático. Atenção Gilson, quem que leva? Vanessa Lima Duarte. A comemoração foi com muita música boa. O balanço geral nos bairros chegou ao fim daquele jeito. Com gostinho de quero mais. E vai ter mais, claro. Em breve, a turma da Record TV Goiás chega aí, no seu bairro. Fique ligado! Eu vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Esse gin que cê tá tomando me fez delirar.